Oi pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal. No vídeo de hoje eu vou apresentar para vocês uma introdução ao site do Canva. Para quem não conhece, esse site é excelente para quem quer fazer design. Tem tudo relacionado a design. Lá você pode criar logotipo, PDF, fazer artes para suas redes sociais, Facebook, Instagram, aqui para o YouTube. Tem muita coisa, muitos recursos lá dentro. Alguns recursos gratuitos, outros pagos, mas o que tem lá disponível gratuitamente é de uma qualidade muito boa. Eu uso demais esse site, eu adoro. E no vídeo de hoje eu vim apresentar para vocês alguns recursos que ele disponibiliza para a gente. Impossível falar sobre tudo em um único vídeo, mas se você acompanha aqui o canal e gosta do meu conteúdo, eu peço para que você vá lá, faça o seu registro no Canva, comece a dar uma olhadinha ali no que é possível fazer acompanhando esse vídeo aqui, porque vai ficar muito mais fácil você entender os próximos tutoriais. E para você que não é inscrito, eu vou pedir para se inscrever aqui, deixar um like nesse vídeo e ativar todas as notificações para não perder nada, tá bom? Então vamos lá conhecer o Canva comigo. Bom, estamos aqui no site do Canva, eu vou deixar o link na descrição para vocês. Para começar a usar o site, você precisa ou se registrar com a sua conta do Google, ou entrar com o seu Facebook, e também tem a opção de usar o seu e-mail, criando uma senha e criar uma conta no site. Eu vou entrar aqui com a minha conta de e-mail e já volto para começar o tutorial com você. Essa é a primeira página do Canva, aqui você já tem uma lupinha onde você pode digitar alguma coisa e pesquisar. Então, por exemplo, se você colocar aqui YouTube, ele já vai te dar aqui algumas opções de miniatura do YouTube, arte canal do YouTube, ícone para YouTube, enfim, vários modelinhos aí para você usar. Vou só dar um exemplo para vocês, tá? Clicando em miniatura de YouTube. Então, ele vai te mostrar alguns modelos para você utilizar como capa aí dos seus vídeos, tá certo? Essa é a primeira opção, procurar aqui na lupinha. E aqui embaixo, a gente também tem alguns modelinhos, tá? Apresentação, arte canal do YouTube, miniatura, story do Instagram. Então, você pode também navegar por aqui, ó, cartão, logotipo, né? Muito legal para quem está criando aí uma empresa, quer começar a vender alguma coisa, precisa de um logo, cartaz, convites, enfim, tem muita coisa bacana. Aqui também a gente tem essas abas onde a gente pode navegar, né, ó, escolar, por exemplo, cartaz, apresentação, folha de atividades, bastante coisas, ó, tabela de horário de aulas, mapa mental. Então, tem diversas formas de você pesquisar conforme o assunto que você quer, deseja, para você fazer um design aqui dentro do Canva. E se você quiser criar algo do zero, totalmente personalizado, você pode vir aqui em cima, ó, criar um design, que ele vai abrir aqui, ó, dimensões personalizadas. E você pode clicar e falar para o programa qual que é o tamanho do arquivo que você quer. Eu vou criar um de 1280x720 e colocar aqui, ó, criar novo design. Ele vai abrir para mim uma folha branca. A partir do momento que ele me dá essa folha branca para eu poder desenhar e montar do jeito que eu quiser, ele já me mostra aqui em cima, ó, alguns templates que se encaixam perfeitamente nesse tamanho, né, de modelo aqui que eu criei. Então, eu posso utilizar alguns modelos já prontos, tá? Quando a gente deixa a mãozinha aqui parada em cima do template, tá vendo que apareceu aqui grátis? Então, esses grátis é que a gente pode usar, né, normalmente, mas tem alguns que são pagos, tá? Quando a gente coloca a mãozinha em cima de algum template, ó, esse aqui, por exemplo, e não aparece o grátis, quer dizer que ele vai vir com uma marca d'água e para você utilizar ele de forma livre, você tem que pagar para o programa, tá certo? Aqui embaixo, a gente tem a parte de upload, que seria isso. Você pode enviar suas imagens e os seus vídeos para o programa. Então, aqui, ó, já mandei uma foto da minha filha, né, foto de cliente, foto minha, ó, faça upload de imagem ou vídeo. Quando você clica aqui, você pode vir aqui nessa pastinha, dispositivo, que ele vai abrir aí uma aba do seu computador, e você pode pegar aí qualquer imagem que você queira. Eu vou colocar essa aqui da festa da minha filha só de exemplo, e ela vai subir aqui para o programa, ó, ela vai ficar carregando. Então, você pode usar suas imagens e vídeos dentro do programa. Aqui embaixo, a gente tem a aba de fotos, tá? Fotos tem algumas imagens que o programa disponibiliza de forma gratuita também, ó. Por exemplo, esse cachorro, para quem tem pet shop, ou tem algum canal relacionado a animais, pode fazer arte utilizando essas fotos aqui, tá? Tem bastante coisa gratuita. E aqui em cima, você também pode pesquisar, né, tem umas abinhas aqui das mais buscadas. Por exemplo, Instagram. Vai aparecer várias imagens aí, ó, que legal, relacionadas ao Instagram. E você pode usar também, ó, só prestar atenção se é gratuito ou não. Tem algumas que são pagas, ó. Aqui na parte de elementos, a gente tem muita coisa para usar. Tem adesivo, figuras, formas, linhas. Então, tudo isso aqui você pode usar na sua montagem, ó. Objetos simples desenhados. E tudo isso você também pode buscar, tá? Eu vou colocar, por exemplo, aqui, ó, confeitaria. E dá um clique. Vai aparecer várias imagens, vários elementos relacionados aí à confeitaria. E aí, eu posso pesquisar para estar utilizando no meu design. Aqui nós temos a ferramenta de texto. Eu vou clicar e exemplificar para vocês, ó. Ele também dá modelinhos prontos para a gente, tá? De textos aqui, esse meio neon. E você também pode criar o seu, tá? Então, clica aqui, ó, adicionar um texto. Vai abrir aqui uma caixinha. Você pode deletar, escrever o que você quiser. Aqui em cima, você pode mudar a fonte do seu texto. Tem várias opções. O tamanho da sua letra, né? Então, tá em 50, eu vou colocar em 64. Aumentei um pouquinho. A cor, deixar em negrito, em itálico, alinhar. Enfim, você pode fazer várias coisas aqui no seu texto. A gente tem algumas opções de música também, tá? A maioria é paga, mas tem algumas gratuitas que você pode utilizar. Temos a parte de vídeos. Então, o Canva disponibiliza mini vídeos para a gente. Aqui você pode adicionar uma nova página aqui embaixo. Eu vou arrastar, por exemplo, esse videozinho para cá. Aqui você pode segurar e arrastar, ó, para ele preencher tudo aqui do seu, da sua folha. E você tem aí um mini vídeo rodando, né? Dá para fazer, por exemplo, vinheta para o seu canal, né? Utilizando aí um videozinho já pronto. Então, é bem bacana essa parte de vídeo. Aqui a gente pode fazer um fundo. Então, aqui a gente, vou deletar esse vídeo. Você pode, por exemplo, colocar um fundo sólido aí no seu documento, né? Uma cor sólida. E aqui tem algumas texturas também. Então, você pode utilizar aí os templates prontos, ó. Folhagem, sempre olhando, vendo se é gratuito ou não, tá? E aqui embaixo, a gente tem uma opção aí para quem paga de separar em pastas, né? As coisas que você comprou, você pode criar pastas. Quem paga o programa, né? É usuário próprio, tem essa opção de pastas aqui para utilizar. Bom, pessoal, agora eu já limpei aqui a minha folha. Voltei aqui no meu template. Vou buscar uma imagem que seja gratuita, só para a gente aprender a como salvar. Vocês entenderam que tudo aqui é editável, tá? Tudo você pode modificar, enfim, fazer do jeito que você quiser. Vou dar dois cliques aqui nesse modelinho que eu encontrei gratuito, tá? Então, supondo que eu editei, mudei os textos, coloquei minhas imagens, meus elementos, para eu salvar isso aqui, né? Como foto. Eu venho aqui em baixar, nesse lado aqui, nessa setinha. Clico e vai ter aqui a imagem, ó, baixar. Eu clico nela e aqui também ele dá outras sugestões, ó. Salvar em PNG, em JPEG, em PDF, PDF para impressão, como vídeo, como GIF. Então, nesse caso, eu vou escolher como JPEG, porque eu quero que isso venha para o meu computador como uma imagem. Então, eu seleciono aqui e coloco para baixar. Então, dou um clique aqui, ele vai preparar o meu design, vai fazer o download dessa foto. E essa foto vai ficar aqui na minha aba de download do meu computador, tá certo? Então, esse foi o vídeo de introdução ao Canva, mas para vocês conhecerem aí os elementos, né? Como que você pode criar um arquivo e utilizar os templates já prontos. Agora, eu convido vocês a assistirem os outros conteúdos do canal. Um beijo e até o próximo. Tchau, tchau!